Olá queridos amigos, o capítulo 3 de Zacarias apresenta uma visão extraordinária de uma reunião nas cortes celestiais. Nela, um homem e um povo são julgados, ao passo que um ser celestial age como mediador entre Deus e os homens, através do qual oportunidades de restauração são expedidas para toda uma nação e a figura do renovo é reapresentada em uma linguagem tipicamente messiânica. Nesta quarta visão, o céu se abre diante do profeta e algumas figuras interessantes são apresentadas, o sumo sacerdote Josué, o anjo do Senhor, Satanás e vários seres celestiais que acompanham. Juntamente com o profeta, eles acompanham as ações e pedidos dos principais protagonistas da narrativa. Deus é representado através de suas palavras e decisões importantes são tomadas. Tanto na quarta quanto na quinta visões, o profeta age de maneira mais ativa, diferendo das profecias apresentadas até então. Ambas enfatizam a importância da verdadeira fé na vida dos líderes espirituais e políticos de Judá, para que o reino do Senhor avance. Na quarta visão, o sumo sacerdote Josué, simbolizando o povo como um todo, como fica o texto pode ser dividido pedagogicamente em duas partes principais. A primeira parte é a visão do julgamento do sumo sacerdote e a reunião celestial. Já a segunda parte diz respeito às promessas divinas em relação ao povo, assim como as consequências dessa reunião conciliadora. Na primeira parte da visão, a corte celestial fornece o cenário para a visão que Zacarias observou, enfatizando a gravidade das acusações levantadas contra Josué. Embora o cenário ocorra no céu, não em um tribunal, o texto tem um tom judicial. Josué, o réu, cujas vestes sujas retratam sua própria contaminação, também personifica a Judá pecadora. Se o sumo sacerdote está tão sujo, quanto mais a nação como um todo. O anjo do Senhor representa os interesses de Deus no caso. Satanás atua como promotor no julgamento. A presença de Satanás, nos versículos 3 e 4, serve como uma acusação da culpa judaica por abandonar a aliança. Essas transgressões desqualificaram o sacerdote do serviço divino. O cenário em Zacarias 3 apresenta uma semelhança impressionante com o tribunal celestial, sabe onde? Em Jó capítulo 1, onde Satanás acusou Jó de anjo de Deus. No entanto, a culpa avassaladora de Josué, contrastada com a inocência de Jó, revela a condição de Israel, que não pode ser taxada pelo Senhor como irrepreensível e capaz de se desviar do mal. A primeira parte da visão mostra um sumo sacerdote imundo. Quem poderia imaginar um líder espiritual se preparando para liderar a adoração vestindo vestes sujas e profanadas? Tal conduta era inaceitável diante de um contexto de adoração. De certa maneira, a contaminação do sacerdote indica a contaminação de toda a nação. Ele não pode permanecer assim. Logo, é conferida a ele misericórdia através da substituição das vestes impuras. Ao substituir suas vestes sujas, o Senhor remove a iniquidade de Josué, perdoando o pecado que tornava o sumo sacerdote indigno diante de Deus. No versículo 9, o Senhor tira o pecado da terra, enfatizando o fato de que Josué simbolizava o povo como um todo. O texto retrata o pecado extraído como iniquidade, uma das palavras mais distintas para pecado no Antigo Testamento, que pode ser definida como perversão ou pecado deliberado contra o Senhor. O texto trabalha a inclusão do povo purificado no contexto da aliança messiânica. As bênçãos futuras que o sacerdote incorpora encontram seu cumprimento naquele a quem o Senhor chama de meu servo, que também é chamado de renovo e o ramo. Essa expressão é um dos títulos messiânicos mais proeminentes do Antigo Testamento, uma denominação também encontrada no Antigo Oriente Próximo. Nesse contexto, Zacarias escolheu um título messiânico que tinha grande significado biblicamente e que também usava a imagem de um broto ou um rebento surgindo de um tronco para retratar vitalidade e esperança renovadas. Como metáfora, o renovo representa uma planta verdejante e frutífera para ajudar. Mais importante, a metáfora retrata toda a linhagem davídica de reis culminando no Messias esperado. Zacarias 6 revela a condição espiritual de um povo em rebelião, mas que alcança misericórdia, purificação e novas vestimentas diante do Senhor. Que você possa reconhecer sua indignidade, eu também, ao mesmo tempo em que encontramos justificação em Cristo Jesus. Que lembremos que o Senhor faz por nós muito mais daquilo que merecemos e que a sua graça nos alcance e que o renovo Jesus Cristo seja o nosso guia, seja a base da nossa vida e a garantia da nossa salvação. Ótimo dia para você e sua família!